Sim, é complicado, porque, assim, na verdade, eu acho até bem simples, porque se você for olhar, qual que é a grande narrativa? A grande narrativa é que alguém, alguém que vai estar no poder de alguma forma, seja através de uma democracia que alguns acreditam aí, ou seja, através de sistemas e esquemas, esse poder, ele quer ter controle, né, igual você falou, você não pode ter arma, você tem que informar, né, o que você tem de bens, esses bens têm que estar no seu nome, você tem que ter um endereço cadastrado, coisas do tipo. E isso, de certa forma, é uma, não só uma retirada da sua liberdade, como também é uma forma muito clara de exercer, tipo assim, de mostrar, né, tipo assim, é como se fosse uma ameaça velada, é como se eles falassem pra você, assim, oi, seu João, fica tranquilo, você pode fazer o que você quiser, mas eu sei muito bem onde estão suas coisas.